Carolina Carvalho, a atriz que recentemente celebrou 29 anos, partilhou a sua alegria nas redes sociais no passado domingo, dia 3 de dezembro. A jovem atriz compartilhou um vídeo adorável do seu filho Lucas, 10 meses, a bater palmas e uma foto com dois balões. Na legenda expressou gratidão pelo carinho recebido e mencionou a surpresa preparada pelo namorado David Carreira. No dia seguinte, Carolina utilizou os stories do seu Instagram para partilhar um momento especial com o filho. Publicou um vídeo encantador de Lucas a repetir a palavra papá. Na legenda, a atriz brincou com a situação comentando sobre acordar ao 29 com o filho a só querer dizer papá. Através das suas redes sociais, Carolina Carvalho partida com os seguidores dois momentos especiais da sua vida, destacando a alegria de ser mãe e celebrando as diferentes fases da maternidade. O apoio e carinho da família, em especial do namorado David Carreira, são evidentes nas suas publicações, criando uma narrativa positiva e descontraída na sua jornada pessoal e profissional. Ora vejo o vídeo do pequeno Lucas a dizer papá. Obrigada por assistir! Pepe, 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 pepe. Obrigado.